e aqui hoje um vídeo rápido para vocês para mostrar como tá resolvendo o problema da sua Play Store travada não tá conseguindo atualizar o aplicativo baixar nenhum aplicativo enfim resolver o erro da sua Play Store o primeiro passo para vocês aqui é em configurações aqui do seu smartphone e estando aqui você vem apps e notificações e em notificações você vem aqui informações do app vai tá abrindo aqui procura sua Play Store aqui ó pode procurar ela aqui ó achei Play Store ou você pode vir aqui na lupa que é bem mais rápido também colocar Play Store já vai direto para ela também clicou em cima da Play Store vai aparecer isso daqui ó você vem armazenamento e cachê vindo armazenamento e cachê você põe aqui em limpar cachê tá vendo ó vou voltar aqui mostrar para vocês armazenamento cachê note que o meu tá 32kb aqui embaixo ó o cachê vou tá limpando ele e vocês deve estar mais porque estão travado com certeza vai tá mais vou tá voltando aqui voltou você vem aqui em forçar parada aperta em forçar parada vai só perguntar aqui você quer forçar parada mesmo pode dar um ok aqui e deu ok você vem aqui na barra de sua barra aqui notificação põe em modo avião colocando em modo avião você reinicia o seu smartphone eu não vou reiniciar agora porque eu vou perder a gravação não vou conseguir mostrar para vocês mas é só vocês reiniciarem reiniciando creio que ele já vai estar funcionando normalmente vai voltar a funcionar e tenha resolvido para vocês o problema vou mostrar para vocês mais uma vez recapitulando aqui ó configurações apps e notificações aqui você vem informações do app o app pode vir na lupa aqui procurar playstore a reconhecimento de playstore vem armazenamento e cachê limpa o cachê volta aqui em cima força parada dele do aplicativo põe em modo avião e reinicia feito isso já vai estar funcionando para vocês certo galera é isso esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês espero que tenha resolvido se gostou do vídeo dá um like escreve no canal que ajuda a gente bastante é isso aí e é o lado da bolinha